E olha, o trânsito da zona leste da capital passou por mais uma alteração esta semana. Para sabermos sobre essa mudança e a mobilidade urbana de forma geral de Teresina, nós vamos conversar com o gerente de engenharia de tráfego da S-Trans. A gente vai conversar, na verdade, com o diretor de todas essas mudanças, que é o José Falcão. Muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Assembleia. E realmente são mudanças que acabam, de certa forma, mudando toda a rotina dos teresinenses. Que mudança foi essa, no caso, na zona leste? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os telespectadores. São intervenções que vêm para que a gente consiga adaptar a nossa malha viária a essa crescente na nossa frota de Teresina. Só para que tenhamos ideia, em pouco mais de cinco anos, nós tivemos um crescimento de mais de 100 mil veículos na nossa cidade. O que dá uma média aí de 20 a 30 mil veículos por ano. Então, o que a gente vem buscando são soluções de rápido impacto, médio impacto e impacto um pouco mais longo. De forma que a gente consiga adaptar situações no nosso trânsito. Na região leste da cidade, nós intervimos recentemente com os corredores. No caso, com o corredor da Avenida Kennedy, onde passamos a funcionar esse corredor, ainda no mês de abril. Passando por adaptações, hoje ele está funcionando de forma bem razoável, bem tranquila. Estamos monitorando. E temos agora, recentemente, um avanço da obra da galeria, que vem sendo tocada pela Prefeitura por meio da SDU Leste. E para o apoio dos desvios de tráfego, a S-Trans está presente na questão dessas intervenções. No caso, a gente fez uma intervenção ali nas mediações da sede da Polícia Rodoviária Federal. Mais precisamente, na rua Alzira Pedrosa, passando a ter sentido único, justamente para facilitar esse desvio de tráfego, para que a obra da galeria possa avançar. Lembrando que teremos, durante essa semana, fim dessa semana e a próxima semana, a rua Miguel Arco Verde bloqueada, em virtude do avanço dessa obra da galeria, que é tão importante para a região leste da nossa cidade. Diretor, quando a gente fala da importância da construção dessa galeria e tudo, da reforma da galeria, mas todas essas mudanças no trânsito têm causado algum tipo de estranheza para a população. Então, a gente está recebendo bastante reclamação desse novo trecho. O que está sendo feito, então, para a orientação da população que passa por aquele local? Na verdade, Teresina passou por várias intervenções nos últimos anos de uma forma rápida e de uma forma intensa. A gente tinha, no fim de 2013, aproximadamente, 3 quilômetros de faixa exclusiva, que compreendia apenas a Freire Serafim e um trecho entre a Avenida Maranhão e a Rui Barbosa da Avenida Areolino de Abreu. Com essas obras, com todas essas intervenções já pensadas, grande parte delas, desde o plano diretor de transportes da nossa cidade, estamos chegando a 125 quilômetros de faixas e corredores exclusivos, o que nos coloca numa posição bem elevada a nível de cidades nordestinas na quantidade de quilômetros da nossa rede de, no caso, transporte público, no caso de faixas e corredores exclusivos. Só para que a gente tenha uma ideia, Fortaleza, que também investiu bastante, hoje está em torno de 120 quilômetros, ou seja, estamos praticamente empatados aí com Fortaleza, com a cidade praticamente três vezes maior populacionalmente do que Teresina. Então, o que a gente vem buscando é favorecer o transporte público, que é um transporte sustentável para a cidade, uma vez que o transporte individual não vai ter uma sobrevida muito longa. Como eu mencionei, nós temos um crescimento médio de 20 a 30 mil veículos por ano. É algo que é insustentável para uma cidade, esse crescimento desenfreado da frota. E o que a gente vem buscando é fomentar o uso do transporte público ou de outros modos de transporte que não sejam motorizados. Diretor, o senhor citou algum ponto interessante, que foi a comparação da cidade de Teresina, a capital piauiense, com a capital cearense, que é Fortaleza. Para quem conhece a capital cearense, a gente percebe que os corredores são bem parecidos com o modelo que é construído aqui em Teresina. A diferença é a questão do alargamento dessas vias. A gente sabe que quem passa por Fortaleza, essas vias são bem mais largas e esses corredores acabam não afetando o fluxo dessa passagem de carro. A gente sabe que essas vias aqui em Teresina, elas são bem mais estreitas. De que forma a Prefeitura vem, e é esse trânsito, vem analisando essa questão? Porque a gente sabe que com a criação desses corredores, a gente tem uma diminuição aí do espaço que esses carros vão fluir. Na verdade, Fortaleza, posso dizer que eu conheço bem, inclusive sou de lá. Sou de Fortaleza, sou cearense. E participei de grande parte das modificações de trânsito que foram feitas na época que estava trabalhando junto à Prefeitura de Fortaleza. E, na verdade, Fortaleza, como várias outras cidades, Teresina também, buscou o exemplo de Curitiba, a capital paranaense, que ela passou a ter um novo conceito de mobilidade ainda no fim da década de 80 e início da década de 90, onde ela passou a trabalhar com os corredores segregados, o chamado BRT. Então, as cidades médias e grandes cidades brasileiras e da América Latina vieram buscando em Curitiba esse modelo de transporte. Então, Teresina não foi diferente, buscamos também essas intervenções. E, no caso, o que muda de Teresina para Fortaleza é que Fortaleza usa muito faixa exclusiva. Se a gente for visualizar dos 125 quilômetros de Teresina, 80 são de corredores. Já em Fortaleza, dos 120, nós temos aí, talvez, em torno de 30 com corredores exclusivos. Então, é algo bem menor do que Teresina proporcionalmente. No entanto, o corredor exclusivo, ele dá uma velocidade, ele dá um deslocamento mais ágil ao transporte público, que é o que a gente vem buscando aqui na nossa capital. Diretor, para concluir essa parte que o senhor falou, de corredores, a gente não pode deixar de citar os corredores que estão sendo feitos ali na região norte. As obras estão em andamento. Já tem uma previsão aí para a população realmente receber esse benefício em relação aos corredores? Na verdade, a gente tem várias obras em andamento, grande parte já foi entregue. Nós temos os dois corredores da Zona Norte, que é o da Rui Barbosa e o da Avenida Duque de Caxias. Temos também o da Zona Sul, que está bem próximo da liberação, que é o da Prefeito Alferraz, a BR-316. Além desses corredores, a gente tem também a Freire Serafim, que está em discussão, para que a gente também consiga vislumbrar esse uso como corredor exclusivo. Com relação a prazos, a gente vem trabalhando o mais fortemente possível para que dentro de 2019, consigamos entregar todos esses corredores, com exceção da Freire Serafim, que ainda está com esse debate. Nossa entrevista chega no final, mas ainda falando da Zona Norte da capital, a gente vai ter mudanças ali na Alves de Noronha, com a Jerumenha, que também abrange essa região norte da capital. Exatamente. Além dessas intervenções de mobilidade no que tanja faixas e corredores exclusivos, a Prefeitura também vem trabalhando com novas pontes. A gente tem o exemplo aí da ponte Anselmo Dias, que liga a região sudeste à região sul da cidade, e temos também a ponte que liga ali a região próxima à UFPE até a região do Buenos Aires. Essa ponte terá uma função importantíssima, principalmente para aquela região das zonas norte e leste, e para que ela seja compatibilizada com o sistema viário daquele entorno, estão sendo feitas alterações nos sentidos de via da Jerumenha e Alves de Noronha, que no caso serão invertidos. Hoje a Jerumenha se desloca da Duque de Caxias até a Freitas Neto, ou seja, em direção ao Mucambinho. Ela vai passar a ter o sentido invertido, ela vai passar a se deslocar da Freitas Neto para a Duque de Caxias. E no caso Alves de Noronha, da Freitas, da Duque de Caxias até a Freitas Neto, fazendo assim com que haja essa inversão do sentido, para que a gente consiga compatibilizar com o funcionamento da nova ponte. Então a gente agradece a participação do diretor de Trânsito e Sistema Viário da S-Trans, José Falcão. Muito obrigada pelas informações e desejo um ótimo dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição. Obrigada.